Começamos falando da frente fria que já está causando estragos em Cabo Frio na região dos lagos. Por lá uma senhora chegou a ser atingida por um galho de árvore e precisou ser levada para o hospital. Nós vamos acompanhar agora na reportagem, veja só. Por volta das 13 horas de ontem, uma senhora de 63 anos que passava a pé próximo ao Queijos e Frios no bairro Itajuru em Cabo Frio foi vítima dos ventos que derrubaram um galho sobre a cabeça da idosa. Aqui na rodoviária também houve acidentes, eu estava passando na hora do acontecimento. A vítima precisou ser socorrida por populares que chamaram um táxi e a levaram para a UPA do Parque Burlo. Tive que fechar meu estabelecimento mais cedo porque fiquei preocupado, fiquei com medo. Segundo a prefeitura, uma outra árvore caiu no bairro São Cristóvão. Uma moto foi atingida e ficou danificada. O município também informou que foram registrados mais dois casos de queda de galhos na cidade durante a terça. Desde a madrugada desta terça-feira, os municípios da região dos lagos foram atingidos por rajadas de vento e chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê que as temperaturas variem entre 12 graus e 19 graus. Ainda segundo o IMET, os ventos podem chegar a 90 km por hora. Quem está acostumado a viver em Cabo Frio, com 30 e pouco, 36 graus, chegar uma temperatura desse, você imagina a comunidade carente aí, o que está sofrendo com essas quedas aí, excesso de vento. A chegada dessa frente fria, já era previsto esse vendaval ao longo do seu SBT Cidade. Vamos dar mais informações sobre o tempo.